O Teresópolis Shopping preparou um mês inteiro de atividades especiais para celebrar o Dia das Crianças em grande estilo. Com uma programação diversificada, as atrações prometem entreter e encantar os pequenos visitantes do shopping durante todo o mês de outubro. Nos dias 7 e 8 de outubro, as crianças poderão soltar a imaginação nas oficinas de Cabelo Maluco e Tererê, e também na distribuição de guloseimas, das 14 às 17 horas, no terceiro piso. As turmas serão limitadas a 15 crianças, garantindo uma experiência interativa e personalizada para todos. Na Semana das Crianças, de 12 a 15 de outubro, o terceiro piso do Teresópolis Shopping se transformará em um mundo de criatividade, com as oficinas de slime, pinturas e também distribuição de agudão doce. Das 14 às 17 horas. Além disso, nos dias 13 e 15 de outubro, haverá o Salão Infantil, oferecendo serviços de cabelo, maquiagem e massagem. Além de mais oficinas de pintura e a divertida Bola Mania, das 14 às 17 horas. Nos dias 21 e 22 de outubro, a atração será a Toca da Ciência, uma oficina de reciclagem de brinquedos, com grupos novos a cada 30 minutos, das 15 às 18 horas, também no terceiro piso. E para encerrar o mês com chave de ouro, no dia 29 de outubro, haverá uma emocionante roda de histórias na Feira do Livro, das 14 às 17 horas, na Praça de Eventos do Primeiro Piso, proporcionando momentos mágicos para as crianças apaixonadas por leitura. E além de todas essas atividades, as crianças que participarem ganharão vouchers bônus de lojas, podendo também adquirir esses prêmios. Não perca a oportunidade de proporcionar momentos especiais para os seus filhos nesse Dia das Crianças com o Teresópolis Shopping.